Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, obrigado pela oportunidade de estar aqui demonstrando um pouco de conhecimento para vocês. Já deixa aqui seu like no canal, curta nosso vídeo, deixa seu like, compartilhe com mais pessoas aí que você sabe que estejam começando aí no mercado de tal. Para nós é muito importante, pois já tem três anos que eu realmente saí de uma vida de entregador e hoje, de um entregador de iFood, e hoje eu consigo ver 100% da internet. Com o mercado de afiliado, com o mercado de negócios locais, tenho uma empresa hoje de gestão de negócios e também ajudo aí no suporte de vários afiliados. Beleza? Para mim é um prazer estar participando aí desse projeto tão bacana com o Penin e tamo junto. Tranquilo? Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre como vocês vão verificar os perfis de vocês para que não aconteça o bloqueio tão temido de quem está começando, que é o bloqueio de pedir identidade. Tá? Então, vamos lá. Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui o processo passo a passo que está aí na tela para vocês estarem acompanhando. Beleza? Então, vamos começar aqui. Infelizmente, eu não tenho perfis que eu não fiz. Na verdade, eu tinha esse aqui. Eu gravei uma aula, só que o som estava horrível, então eu decidi regravar para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês um processo aqui do zero. Então, vamos lá. O primeiro processo que nós vamos começar... Deixa eu ir para a tela inicial aqui do Facebook. Isso. Na tela inicial aqui do Facebook, nós vamos vir aqui, ó. No nome, clicar aqui em cima do nome, certo? Depois nós vamos vir em sobre. Depois, em detalhes sobre você. Vocês estão vendo aqui que o meu já está escrito, o nome de registro. É o que vocês vão fazer no perfil de você, tá? De vocês. Vocês vão clicar aqui, ó, em adicionar um apelido ao nome de registro. Colocar aqui o nome igual está no documento de vocês, tá? Se a primeira letra estiver maiúsculo ou todo maiúsculo, vocês vão colocar... Opa! Igualzinho aqui, tá? Igual aqui. Na minha CNH, ela está com todo maiúsculo, na verdade. Então, deixa eu colocar aqui todo maiúsculo. Então, aqui. Eu não vou mostrar meu nome na parte superior, tá? Porque senão vai aparecer aqui. Já está, mas eu vou colocar aqui só para alterar. Então, eu vou... Não é apelido, tá? Perdão. Vocês têm que colocar aqui, ó, o nome de registro. E salvar. Ah, ele não deixa com a minha habilitação. Então, vamos colocar... Ah, tá. Não, eu já sei o que é. É porque o meu já está assim, ó. Então, coloca sempre a primeira... A primeiro nome, tá? Como o meu aqui já está, eu não vou alterar, não. Então, eu vou colocar só assim, ó. Jorge. Vou tirar aqui. Aí, ele não está aceitando. Então, coloca só a primeira letra maiúsculo, tá? Deveira. Salve. Beleza? E pode clicar em salvar. O meu já está registrado aqui, então eu não vou alterar. Primeiro dia é isso, tá? Isso é por dia. São três dias que nós vamos fazer esse processo. Primeiro dia, fez essa situação aqui. No segundo dia, eu vou deixar aqui nos comentários lá, na descrição do vídeo, esse link para vocês. O que significa esse link aqui? O primeiro ponto nós alteramos dentro do Facebook, tá? No Facebook perfil. Essa segunda alteração nós estamos alterando agora no Business, na BM do Facebook. Então, eu vou colocar aqui meu nome. Igual a gente colocou lá no segundo dia, tá, pessoal? Não pode ser no mesmo dia. Senão, já está bloqueio lá. Oliveira. Santos. Certo? Vou colocar aqui, ó, a opção de outro. E vou selecionar um documento. Eu não vou selecionar aqui, senão vai abrir um documento aqui. Mas deixa eu arrastar para cá. Vou pegar aqui para vocês. Vou pegar aqui. Parará. Cadê? 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 Documentos. Perfis. Eu vou mostrar para vocês... Ah, tá. Deixa eu ensinar a vocês uma situação aqui que é muito importante nesse processo. Já estava até esquecendo. Quando vocês forem tirar a foto de vocês do documento, preferiu vocês colocarem no fundo preto, tá? Deixa eu pegar um modelo aqui que eu fiz. Deixa eu já deixar aqui no campo aqui, já. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. O primeiro ponto que vocês vão fazer é esse aqui, ó. Clicar aqui em criar um tamanho personalizado. Perdão. Clicar aqui, ó. Tamanho personalizado. E colocar 1500 por 1000. Por que é isso aqui, Geo? Acho que é o formato que o Facebook pede, tá? Criar um novo design. Ele vai abrir a tela aqui. Deixa eu já abrir um design pronto aqui que eu já fiz na aula anterior e o óculos estava ruim. E eu estou regravando essa aula aqui. Fechar aqui. Um, dois, três. Tá bom aí, galera. Já deixa o like aqui, não esquece não. Segue lá no Instagram também, é arroba georgimarcel. Eu deixo muitas dicas lá também, tá? E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Deixa eu colocar o blog aqui para não aparecer meus dados, né? Infelizmente, tem muito engraçadinho aí que a gente tenta ajudar e o pessoal acaba atrapalhando. Mas, a gente faz isso aqui para ajudar quem tem realmente o desejo de mudar de vida. Deixa eu descolocar a imagem aqui. Essa. E essa. Beleza. Então, aqui. Quando abrir para vocês aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, colocar o fundo preto, tá? No documento de vocês e enviar a foto. Vocês enviaram a foto? O que vocês vão fazer? Ela vai vir mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Vocês vão pegar a foto. Lembrando que a foto tem que ter o fundo preto, tá? Igual eu falei anteriormente. Vocês podem ver que a minha aqui tem um fundinho aqui, ó. Já preto. E mesmo assim, eu coloquei aqui. Eu vou alargar ela o máximo possível. Mas, prestando atenção para que ela não perca essas bordas aqui, ó. Porque o Facebook, ele é um robô que faz essas análises. Então, eu já fiz aqui em todas. E agora eu vou baixar esse arquivo, tá? Então, eu baixei os arquivos. Vou voltar naquela tela lá. Que nós estávamos. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu passar essa tela para cá. Então, eu já deixo uma pastinha aqui, um jeito. Só para eu chegar aqui e pegar o documento. Deixa eu... Eita. Então, eu vou passar ela para cá de novo. Porque a gente não quer ter surpresa, né? De vazamento de dados. E aqui... Cadê? Cadê? Documentos. Documentos. Perfis. Ó. Eu deixo tudo separadinho aqui para... Sempre que eu precisar, eu só venho aqui na partinha e já coloco. Então, aqui eu já seleciono os documentos. Ele está carregando aqui. Está vendo? Frente e verso do documento. E vou colocar aqui o e-mail de contato. Vou colocar aqui o meu e-mail que eu... Que eu utilizo para... Vincular todas as minhas VMs, tá? É muito importante também vocês terem o e-mail só para isso. E vou clicar em enviar. Show de bola. Então, o primeiro processo, ok. Esse é o segundo dia, tá? Terceiro dia agora. Terceiro dia, nós vamos vir nessa ferramenta aqui, ó. Essebook.com.id, tá? Vai pedir aqui sua senha. Vou colocar aqui minha senha. E vou dar o continuar. Então, aqui, ó... Esse aqui eu já tinha gravado agora e ele já confirmou. Mas o que vai aparecer para vocês? Vai aparecer uma tela pedindo para você confirmar a sua identidade. Mas deixa eu ver se eu consigo aqui abrir essa tela. Isso, vai vir essa tela aqui, ó. Esse perfil aqui, gente... Eu gravei uma aula anterior a essa aqui, só que o áudio ficou muito ruim. Então, eu decidi regravar uma aula nova. E eles já até verificaram. Isso aqui tem o quê? Uns cinco minutos atrás. Aí, o que eu estou mostrando para vocês é o mesmo processo, mas infelizmente não tem a tela certa. Mas agora eu vou colocar aqui na tela certa. Vou colocar aqui, ó... O país... Voltando aqui, eu acho um pouquinho confuso. Quando vocês entrarem em facebook.com.br Vai aparecer uma tela de confirmação de identidade aqui. Vai aparecer um botão grande aqui. Vocês vão clicar em cima desse botão grande. Aqui, como eu já confirmei esse perfil, eu vou clicar em começar. Vou selecionar aqui. Aí, quando vocês não tiverem confirmado, vai aparecer a mesma tela aqui. Eu vou clicar aqui, ó... Em verificação, veiculação de anúncios. Vou colocar Brasil. Vou clicar em começar. Ele está falando aqui que deseja confirmar. Eu vou colocar aqui sim. No meu caso aqui, já está confirmado. Vocês estão vendo aqui que já está confirmado aqui, ó... O que vocês vão ter que fazer aí? Ele vai pedir para vocês o documento, tá? Aí, vocês vão colocar... Vai aparecer uma tela de frente e verso do documento. Vocês vão colocar lá aquele mesmo documento que vocês enviaram anteriormente. E pronto. Vai alterar. Vai pedir 48 horas aí, mas o meu aqui já aprovou muito rápido. Beleza? Então, no terceiro dia, nós vamos colocar também... Nós vamos vir aqui, ó... Mandou a documentação? Nós vamos vir nessa parte aqui, ó... Conta. Configurações e privacidade. Configurações. O nome aqui, galera, tem que estar igualzinho o nome que você mandou para o Facebook aprovar. Para estar aquela setinha verde lá. Igual eu mostrei para vocês. O nome aqui está igual. Você já mandou o Facebook. Daqui uns 20, 30 minutos, vocês podem entrar novamente aí nesse facebook.com.br.id. Vai estar desse jeito aqui, ó... Suas informações... Suas informações de identificação foram confirmadas. Beleza? E o próximo ponto, nós vamos clicar aqui, ó... Em confirmar. E vai desativar essas duas chavinhas aqui, ó... Elas duas vão estar ativadas. Vocês vão desativar. Pronto. Está feita a confirmação sua de identidade. Peço desculpas se ficou um pouquinho embolada essa aula. Eu tinha gravado uma antes. Muito top. Mas eu acho que o processo é o mesmo. Não deu para... Não deu para perder muita qualidade, não. Agradeço vocês a atenção. Nossa missão é somar com vocês o máximo que a gente puder. Então, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Que nós vamos estar respondendo um por um aí, na medida do possível. Beleza? Segue lá no Instagram também, arroba georgimarcel. Qualquer dúvida, pode mandar lá. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Deixe seu like, curta, comenta, compartilhe. Faça tudo que vocês quiserem. O canal é para ajudar todos vocês que estão começando. Um abraço. Fiquem com Deus e obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.